O meu adversário nessa eleição não é o prefeito de Porto Alegre. O meu adversário, o nosso adversário nessa campanha são os problemas que o povo de Porto Alegre vive. Temos um passivo de problemas sociais que se arrasta na nossa cidade. A crise na saúde, a falta de creches, a perda de qualidade no nosso ensino público. São esses os desafios e esses são os adversários que eu quero vencer, que nós queremos vencer. Mas mais do que resolver esse passivo de problemas, nós temos a obrigação de projetar de verdade Porto Alegre para um futuro melhor. É Manoela É nem assim com Manoela